Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Robert Valcarvalho e nesta aula nós iremos falar sobre cor e luz na arte. Será que é importante estudarmos a relação das cores e o que será que a luz tem a ver com arte? Qual o significado que cor tem na vida das pessoas? Será que é importante o colorido na nossa história? E a luz? Será que nós precisamos de brilho para dar sentido às coisas que nós fazemos, ao que nós desejamos? Vamos estudar um pouco sobre cor e luz nesta aula. Como objetivo nós iremos compreender as relações presentes entre arte e luz. Como podemos criar luzes? Precisamos de eletricidade? Podemos dar cor à luz? Bom, houve um tempo em que a escuridão era iluminada apenas pelo clarão da lua, das estrelas e de outros eventos da natureza. Imagine você, nos tempos primitivos, quando o homem começou a dar os seus primeiros passos na Terra, como ele era curioso para entender o que era toda essa luminosidade no céu, ou quando ele conseguiu pela primeira vez ter domínio sobre o fogo, a curiosidade, e de repente o que ele imaginou que pudesse fazer dali em diante com aquela descoberta incrível. As pessoas desse tempo observaram o fogo que era produzido por raios que caíam do céu, por rochas incandescentes lançadas por vulcões e pensaram, como será que se captura essa luz? E foi com esse desejo de possuir a luz que muitas pessoas tentaram obtê-la. Será que o homem, quando consegue captar para si o fogo, ele conseguiu imaginar quanta coisa seria possível dali em diante? As histórias contadas nas rodas de fogueiras não estavam nem próximas de tantas coisas que no futuro aguardava a humanidade. No universo das artes, então, a luz aparece de mais diferentes formas. O artista presta muita atenção nas luzes que estão em nossa vida e criam arte a partir de suas observações e pesquisas. Você já prestou atenção nas diferentes luzes no seu cotidiano? Bom, no século XVI, XVII, nós vamos ter ali o barroco, que vai trabalhar com uma ideia mais escura, vai trabalhar uma tonalidade mais sombria sobre as suas obras. Nós temos no século XIX, no fim do século XIX, o impressionismo, que vai trabalhar com a incidência da luz ao ar livre sobre a pintura em tela. O artista sempre esteve curioso, sempre foi curioso e ávido por relacionar as cores com as luzes, brincar com esse jogo de claro e escuro, mas tudo em prol de nos fazer perceber a arte de maneiras diferentes, despertando sensações até então nunca vividas. Será que hoje, na contemporaneidade, em pleno século XXI, ainda há uma infinidade de possibilidades de fazer com que a gente perceba a arte de maneira diferente, utilizando as diversas possibilidades de luz e cor juntos numa mesma obra? Ou será que o artista do passado já explorou todas as possibilidades existentes? Eu tenho para mim que a arte sempre está à frente do seu tempo. O fogo foi a primeira conquista. Imagine como mudou o destino da humanidade quando se conseguiu recriar uma fagulha e a luz do fogo. Contudo, as pessoas queriam mais luzes, queriam brilho e beleza. Na China antiga, inventaram os fogos de artifício. A partir daí, o mundo pôde ver muitas luzes explodindo em cores e formas nos céus. Imagine quando, da primeira vez, que se pôde ver os fogos de artifício no céu. Imagine o que não pensaram as pessoas naquela época. Bom, como no passado o homem era mais carente de conhecimento e tinha, entre parênteses, medo de muita coisa, era bem possível que estivesse pensando que era o fim do mundo. Mas, imagine a primeira vez que foi possível visualizar esse espetáculo na Terra. Imagine um artista, pintor, querendo reproduzir essa imagem para que pudesse ficar registrado na história esse momento magnífico. Na Idade Média, uma época em que a ciência chamada química ainda não existia, os alquimistas desenvolveram vários materiais que tinham aromas agradáveis ao queimar. Eles eram considerados feiticeiros pela Igreja Católica por causa de suas atividades e, para sobreviver, faziam velas e as vendiam nas cidades. Você conhecia essa curiosidade? Os cientistas, na Idade Média, eram os famosos alquimistas. Pois é, quando você ouvir falar em alquimia, estamos falando de ciência. Os alquimistas são os cientistas e, naquela época, se você ainda não estudou, possivelmente ainda irá estudar sobre a influência do cristianismo durante toda a Idade Média e como sofriam os cientistas e outros grupos nessa época. No início, as velas eram caras e poucas. E poucos podiam adquiri-las por causa do seu preço. Com o tempo, a luz das velas se popularizou e mudou a maneira de encarar a noite e a escuridão. E também mudou o universo da arte. Pinturas, iluminação de teatro e os lugares passaram a ser vistos à luz de velas. Artistas registraram essas imagens e podemos apreciá-las até hoje. Que bom que existiram sempre, que bom que houveram os pintores que foram desenvolvendo as possibilidades de pintar diferenciadas formas e registrar com as técnicas aperfeiçoadas a realidade de seu tempo. Hoje nós podemos visualizar várias obras que foram registradas naquela época em que a vela começou a fazer parte da história da humanidade. Olha a importância do fogo, da vela como forma de iluminação quando ainda não havia a eletricidade que nós conhecemos nos dias de hoje. Aqui eu trouxe para vocês, observem essa imagem. Eu trouxe para vocês uma apresentação da dança do dragão com fogos de artifício executada por atores na província de Hunan, na China, em 2013. Provavelmente, eu nunca vi pessoalmente, mas você, assim como eu, provavelmente já visualizou essa imagem nos filmes, então talvez não seja nada muito diferente para você. Mas esse dragão é um dragão chinês pertencente à cultura chinesa, então imagine poder vivenciar essa experiência pessoalmente. Quem sabe um dia, não é mesmo? Vamos então a uma primeira atividade? Como eram vistos os alquimistas na Idade Média? Pense e eu já volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. e para sobreviver faziam velas e as vendiam nas cidades. Continuando, observem esta imagem que está na tela. Ela é uma obra, ela é a imagem da obra de Shintaru Ohata e perceba a representação da luz sobre a obra. Este artista estabelece diálogos entre a escultura e a pintura. Dá para pensar como uma pintura, mas também, olha só, ela é uma escultura. Agora observe por onde entra a luz na sala de aula e como ela incide nos objetos. O que te faz pensar quando você vê uma imagem como essa? Toda obra concebida por um artista, ela parte de uma intenção, às vezes de provocar uma sensação e às vezes de comunicar uma ideia. Essa, no caso, o que te causa? Será que o Shintaru Ohata, ele quer falar de algo sobre ele particular ou nos proporcionar apenas uma experiência interna, algo que possa mexer com os nossos sentimentos, com as nossas sensações? Pense a respeito. Observe a tonalidade, as cores, o formato. Será que, o que é esta imagem? O que ela representa? Podemos perceber que é uma humana. Aí eu lhe pergunto, está bem? Está feliz? Está triste? Qual a relação que as cores têm com o humano representado na tela? Na obra Estrelinhas, o artista cria a escultura e depois trabalha a pintura da peça, procurando recriar os efeitos luminosos. Aí nós temos, então, o nome da obra que eu acabei de mostrar para vocês, Estrelinhas. Ele mistura técnicas de pintura com as de modelagem. Usa processos de colagem, de retalhos, sobre a parte escultórica para criar efeitos parecidos com as pinceladas feitas na tela de pintura. Veja a técnica utilizada pelo nosso artista. Dependendo do ângulo de quem observa a obra, o espectador pode ter a impressão de que se trata de uma pintura ou de uma escultura tridimensional. Vamos observar novamente a obra? Olha ela aí! Legal, não é? Continuando, então, agora que você aprendeu um pouco mais sobre as relações entre a arte e a luz, vamos entender a relação da luz e o surgimento de um arco-íris. Existem vários contos que falam que nos inebriam com o surgimento do arco-íris e nas mais diversas culturas. Mas a verdade é que o arco-íris é fascinante. E toda vez que ele aparece sobre o céu, não te dá uma sensação mágica, uma sensação de, ah, que vontade de estar lá no pé desse arco-íris para saber o que tem lá, para saber como ele se forma. Ou tem culturas que contam que no pé de cada arco-íris, em cada ponta, existem baus de ouro guardados por gnomos. Você já ouviu essa história? Pois é, nas mais diversas culturas vão haver diversas versões que explicam o porquê e o surgimento dessa magnífica maravilha da natureza. Quando a luz branca sofre refração, cada cor que compõe é refratada com um ângulo diferente. Assim surge o fenômeno do arco-íris. Aliás, a luz branca é a mistura de todas as cores. Bom, a refração é um fenômeno da óptica no qual acontece uma modificação da velocidade luz à medida em que ocorre uma mudança do meio de propagação da mesma. Aqui a gente tem um pequeno exemplo do que eu acabei de descrever para vocês. Então, agora nós vamos a mais uma atividade. Na obra Estrelinhas, o artista Shintaro Hata cria a escultura e depois trabalha a pintura da peça procurando recriar os efeitos luminosos. Explique seu processo de criação. Quem sabe, durante este pequeno intervalo para você fazer as atividades, explicando o processo de criação do nosso artista Shintaro Hata, você também começa a pensar em algo que você possa criar trabalhando essa relação de cor, luz, formas, talvez buscando referências em outras ideias para talvez inovar algo que você talvez não tenha presenciado. Pense e eu já volto. Música 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 E aí, galera, conseguiu organizar a resposta? Vamos dar uma olhada? Como sugestão, direi que Shintaro Hata mistura técnicas de pintura com as de modelagem, usa processos de colagem, de retalhos sobre a parte escultórica para criar efeitos parecidos com as pinceladas feitas na tela de pintura. Bom, como é o processo de criação de um artista? Como cria um artista? Às vezes, será que ele cria aleatoriamente ou ele acorda inspirado e resolve compor, pintar, criar um trabalho artístico que depois fica famoso? E o que faz com que um artista fique conhecido, se torne renomado? Bom, o artista por si só, ele é criativo, Mas muitos artistas, às vezes, usam como referência, por exemplo, só as cores, as luzes, o cotidiano à sua volta, a matéria-prima ao nosso redor, pode ser obra de arte, pode ser meio para a obra de arte. A mídia, as notícias, existem inúmeras formas, sentimentos, sensações, vivências, memórias, tudo é produto para ser ressignificado, codificado na linguagem, nas mais diversas linguagens artísticas, das mais variadas formas, e existem misturas, não é? As artes híbridas, que mistura dança com música, perdão, dança com vídeo e teatro com vídeo, existem várias formas. Então você veja aqui, o Shintaro Hata é um exemplo, ele trabalha com as cores, cria a ideia de pintura com escultura, dentro das artes visuais, ele vai usar dois elementos diferentes, pintura e escultura, para nos proporcionar uma experiência diferenciada. Se você gosta e se interessa por esse tipo de arte, quem sabe agora é a hora de você acordar e, de repente, experimentar alguma forma, viajar, deixe livre a sua mente para o processo criativo, que é assim que a arte funciona. Bom, nessa aula nós compreendemos as relações presentes entre arte e luz. Eu espero que você tenha gostado e até breve.